É um jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé criar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aok. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou te pedir, por favor, que você se inscreva, deixe o teu like, ah, e não esquece, ativa o sininho, porque quando você ativar o sininho, você vai ser notificado. Cada vez que eu postar um vídeo, aparece lá vermelhinho pra você e você já vai saber que eu postei um vídeo, tá bom? Muito obrigada. E pra você que já é um inscrito, que Deus te abençoe grandiosamente. Muito obrigada, muito obrigada pelas tuas visualizações, muito obrigada pelo teu like, pelo teu comentário. Pessoal, por favor, deixe o teu like, é muito importante o like, gente. Tá bom? Muito obrigada. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a diferença de uma mulher que ela é decidida e uma mulher dependente emocional. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Bom, gente, existem mulheres, eu tenho conversado com algumas mulheres também e elas me dizem que é, eu sou uma pessoa muito decidida. Quando eu quero o cara, eu vou lá, eu faço, eu não tô nem aí, se eu tô numa balada, eu danço, eu mostro, deixo estancarado que eu tô afim. Se não deu certo aqui, eu já vou pro outro, porque tempo é dinheiro e precioso. Então, eu vou e vou pra lá e vou pra cá e uma hora eu encontro o cara legal, mas enquanto eu não encontro, eu tô curtindo a minha vida, porque eu sou uma mulher livre, eu sou uma mulher decidida, eu sei o que eu quero e tal. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento? Bem, quando você sai, né? Você sai, por exemplo, vai pra uma baladinha, né? E aí você olha pra um cara, você tá afim daquele cara, você fica afim daquele cara. Você olha e fala, nossa, que gatinho, papapá. Isso não é afim, né, gente? Isso é fogo de palha, né? E aí você fala, não, tô decidida, vou ficar com ele essa noite. Aí você vai lá e tal, e joga todo aquele charme, que não sei o que, que não sei o que. E aí, tome o fora. Mas não é que se dane. Ou não. Ou, de repente, você fica com aquela pessoa, e aí, depois você vai na mesma balada e tal, e aquele cara não tá lá, então eu vou ficar com outro cara e tal, porque eu sou dona de mim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Então, eu vou ficar. Porque, né, agora tá na moda das mulheres quererem os direitos iguais dos homens, né, gente? Tá nessa onda aí. Olha! Cuidado, meninas, cuidado! Cuidado, por que cuidado, querem? Porque, gente, assim como vocês estão à procura de um homem de valor, uma coisa que vocês não sabiam, é que eles, os valorosos, também estão procurando mulheres valorosas. Entende? E muitas vezes, vai pra balada e tal, e tal, e estão afim de curtir, não estão afim de um relacionamento, ou alguns são tão românticos e fofos estão, mas aí vê o jeito dessa mulher e tal, e eles são diferentes. Dos jaguares do inferno, dos tranqueirinha, entendeu? Dos moleques. Esses homens de valores, eles sabem o que eles querem. E aí, se você fala, né, diz a todos que você sabe o que você quer, que por isso você vai e faz e pá, 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 olha bem, a partir do momento que você atira aqui, atira aqui, atira aqui, atira aqui, vamos confessar que você tá sem foco, tá? E aí, o que que acontece quando você tá sem foco? Como é que você acha que você é vista? Ah, Kelly, mas eu sou assim, eu sou dona de mim, e eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu uso o que eu quero, e quando aparecer o cara, né, que essas malucas falam assim, e aí, quando aparecer o cara, tal, e tem que me aceitar do jeito que eu quero, olha, gente, vamos lá. Eu concordo em 100% com vocês em uma coisa. Você pode usar o que você quiser. Isso, você pode usar o que você quiser. Se você for livre de paradigmas religiosos, de crenças limitantes, que dizem que você tem que ser assim, assim, assado, sim, você é livre para usar aquilo que você quiser. Se você quiser usar uma roupa curta, tudo bem. Se você quiser ir pôr uma roupa bem curtinha, uma sainha bem curtinha, ir pra balada, dançar funk até o chão, tudo bem, não tenho nada contra. mas veja bem, você não está querendo chamar a atenção de um homem de valor? Ele também está buscando uma mulher de valor. E aí, como é que fica? A tua imagem, a tua energia, como é que fica? Porque, se você sai atirando pra tudo que é lado, você acha que você é uma mulher decidida? ou que você é uma mulher dependente emocional? Você tem a necessidade de estar com alguém para se sentir bem. E isso não é ser decidida, gente. Isso é ser uma pessoa dependente emocional. A pessoa precisa estar com alguém, precisa estar acompanhada. Ela não consegue ir pra uma balada e ficar, dançar e curtir as amigas. Entendeu? Sem não acabar com um cara. Entendeu? Então, veja bem, gente. A mulher decidida, ela sai, ela tem, ela tem, vamos falar assim, a mulher decidida, ela tem dupla personalidade, vamos falar assim, vamos falar assim, que é, e como assim, dupla personalidade? Calma, vou explicar pra vocês. A partir do momento que você sai, que você quer curtir, que você quer e tal, e eu tô, aí decidi ficar com aquele cara. Ficar com aquele cara, ficar com aquele cara, você chega e pá! Porque você tá decidida, mas de repente fica com aquele cara. e você não tá nem aí, se você vai tomar um fora, se o cara vai te querer, se não vai te querer, acabou, se tá com vontade, acabou, vou lá. Entendeu? Mas você não depende emocionalmente, se você tomar um fora, você não vai ficar triste, você não vai sair atirando em outro lugar, não. Você vai curtir tua noite, bem bela. Entendeu? Agora, porque você estava afim daquela pessoa, mas aquela pessoa não caiu na sua rede, ou caiu na sua rede de repente, e, pô, saiu pra tirar e tal, e aconteceu, acabou, você vai, levanta, Deus abençoe, e sai. Deus abençoe. E sai, entendeu? Mas, já pensou se você tá emocionalmente triste? O cara vai ter que te mandar embora. Ô, minha filha, agora eu tenho que ir embora, já tá tarde, eu tenho que ir embora. Se o cara faz isso com você, isso é um sinal que você é uma dependente emocional. Se o cara tem que falar, ó, tô indo, você é uma dependente emocional. Entendeu? Se você sair atirando por aí. E, quando a mulher, decidida, tá decidida, que quer alguém, a minha amiga. Aí é outra história. Deixa eu pôr um pouquinho pra trás aqui, pra vocês verem que eu não estou nua. Tá? Tá parecendo que eu tô nua, que eu tô parecendo isso aqui, né gente? Mas eu não estou nua. Então, minhas meninas, agora, quando a mulher, que é uma mulher decidida, que é uma mulher dela, que a mulher decidida, é a mulher dela, eu sou de mim, eu sou dona de mim, é a dona de si. Ah, gente, aí ela vai sair, ela vai viver com as amigas, ela vai curtir, ela vai cantar, ela vai fazer mil e uma, e vai embora pra casa feliz da vida, não precisa de ninguém, estou muito bem comigo, ou, vai sair com o cara, né, depois de Deus dançoe, vai embora, por que eles fazem isso, por que que as mulheres também não podem fazer, não é verdade? Ah, o quê? Oxe, tá louco. Mas, quando ela, está afim de alguém, ah, daí, meu amigo, vou te falar, a diferença, querida, ela não vai quebrar até o chão, com a sainha curtinha, ela não vai mandar nudes, na primeira hora pro cara, não, ela vai querer, é ser cortejada, nossa, falei cortejada, e não é a primeira vez que eu faço isso, né, gente, é um pouquinho antiga essa palavra, né, mas eu acho tão bonitinha, cortejada, sei lá, e só chique, ela vai querer ser conquistada, ela vai querer, né, não, e aí, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai ter todo um comportamento diferente, entende? Por quê? Porque ela é dona dela, ela tem autocontrole, ela é sem efeito malouca, o objetivo dela é outro, entendeu? A mulher decidida, emocionalmente, tranquila, ah, gente, ela não age igual a uma maluca, ela vai mais na maciota, vai mais na calma, se vai dançar, não é vulgar, ela vai dançar de um jeitinho ali, entendeu? e vai chamar a atenção, sem ser vulgar, não vai sair com uma roupa parecendo tudo, não, entenderam? Então, assim como vocês buscam homens de valores, os homens de valores também buscam mulheres de valores, e aí gente, esse negócio de você achar que você agora, porque é uma mulher decidida, uma mulher dona de si, você pode sair feito uma doida e agindo igual esses cretinos desses homens, não gente, você vai estar sendo cretino, você está tendo a mesma atitude dos homens cretinos, entendeu? Que são os galinhão, que sai pegando um, pegando o outro, pegando o outro, pegando o outro, aí vocês, vem criticar o comportamento do cá, sendo que você está tendo o mesmo comportamento com a mulher, que isso, está doida? Entende? Então, quando você quer uma pessoa para aquele momento, né, porque assim, né, que nem teve uma amiguinha minha que falou assim, ai Kelly, estou super afim de um cara, está super afim de um cara, e o cara é uma belezinha, e tal, sabe, aí ele falou assim para ela, ai, mas eu não sei se a gente pode sair, porque, e de repente você vai se apaixonar por mim? Ai, ela respondeu assim, ai, não, eu sou uma pessoa segura de mim, eu não sei o que, não, não, eu tenho meu autocontrole, e ficou se explicando, e ficou se explicando, e ela veio me contar isso, gente, ai, que ódio que me deu, sabe, eu não sei se eu fiquei com mais ódio do que ele falou, dela ficar se explicando, e ficar ali na frente do cara, gente, pelo amor de Deus, meu cara falou um negócio desse para você, o que é? gente, meninas, o que é isso? Se valorizem, entendeu? Fala não, bebê, não, para você se apaixonar, não vai ser por você não, fica tranquilo, gente, vocês tem que saber da resposta, esses caras, entende? Então, é você não ficar, ah, meu filho, não, não é você ficar, ai, o cara te fala uma coisa assim, sabe, para querer te dar uma diminuída, por que você não quer diminuir a mulher? Quer dizer que ela não serve para namorar com ele? Ah, gente, vai, então, é você também, gente, falou isso para você? Ah, gente, pelo amor de Deus, se é eu, eu perco o interesse na hora, entendeu? Aí não dá, gente, não dá, já cometi uns mico lá atrás? Já, a marvada, né, faz a gente fazer umas coisas esquisitas, umas vergonhas ali, mas tudo bem, passou, já não sou mais aquela pessoa, não existe mais, aquela, aquela, escrota, não existe mais, mas, gente, é você se valorizar, entendeu? Não, não permita que um cara te trate dessa forma, mas, ele vai te trate dessa forma, se você permitir, se você se colocar ali, entendeu? Porque se ele está falando desta forma com você, é porque ele está te vendo desta forma, entendeu? por isso que eu falo, meninas, cuidem, cuidem de vocês, sabe, se valorizem, se amem, para depois, querer buscar outra pessoa, gente, porque se não é isso, entendeu? agora, um cara de valor, primeiro que nem fala essas coisas, né, um cara de valor, jamais eu falo assim com uma mulher, é outro nível, entendeu? Ai, Kelly, onde estão esses homens de valores? Onde moram? Onde vivem? O que comem? Ah, meu bem, se você continuar com esse comportamento, ah, vai ser difícil você saber, então vamos fazer o seguinte, queridas, vamos separar as coisas, tá? Vamos separar as coisas, se você é essa maluca, que tem essa necessidade, de estar com o cara, e você não serve um, vou para o outro, vou para o outro, não é bonito não, não é bonito e não faz bem para você, você fica catando, sabe, tudo que é energia de um, energia de Deus, só de homem podre, então meninas, foquem, foquem, ah, Kelly, ele não quis, se trabalha, você lá precisa de mendigar, amor de homem, se liga menina, se fazia isso, continua nesse canal, que você nunca mais na sua vida, você vai fazer, tá bom? Estamos combinadas? Então, vou ficando por aqui, minhas lindas, até o próximo vídeo, que Deus abençoe, tchau!